Bom dia meus amigos e amigas Hoje vai ser um dia de jejum interrupente prolongado Agora já são 10 para as 10 E eu comecei o dia aqui tomando um cafezinho Primeiro bebi uma água, era para tomar água com limão Só que eu não bebi o limão, então eu tive que beber água Bebi uma aguinha, agora estou tomando um café E não sei que horas eu vou comer Pretendo fazer de 24 horas Porque ontem foi um dia que deu vontade de jacar Mas graças a Deus venci essa vontade E eu tenho que descer mais, eu quero chegar aos 65 Povos e povas, agora já são quase uma hora E ainda a gente está no jejum, entendeu? Então o que eu vou comer agora? Nada, porque a gente está no jejum Então eu vou tomar só mais um cafezinho Tomar uma aguinha Acabei de chegar da igreja Foi o culto hoje, foi maravilhoso Porque Jesus derramou o seu poder E eu tomar só um café agora E tomar uma aguinha E nós vamos sair novamente Está beleza, está tranquilo Está favorável Então vamos continuar Até que horas, não sei Mas vamos continuar Três horas da tarde Ainda estou firme e forte no meu jejum Bebendo café, bebendo uma aguinha E o que eu vejo logo aqui atrás? Mas fazer o que, né? Vamos segurar firme e forte 24 horas de jejum intermitente Caminhando, bebendo uma aguinha E vamos ver o que vai estar Bem, meus amigos Já são quase seis horas da tarde E já passei mais de 24 horas De jejum intermitente E eu pretendo continuar No jejum intermitente Então eu vou levar esse jejum Até amanhã Porque eu estou me sentindo super bem Tive fome Mas passou, assim, bem rápido Não tenho sentido tortura Não tenho sentido nada de fraqueza O meu dia foi assim Tomando bastante água Aqui, ó Água A vontade de jacar Não está tendo Então por isso que eu decidi Fazer mais do que 24 horas De jejum intermitente Vou continuar amanhã Não sei que horas eu vou comer Mas é isso aí, pessoal Não sei quanto tempo Eu vou continuar no jejum Mas está tudo bem Tudo beleza E a gente se vê amanhã O vídeo for curto Só para falar para vocês Se eu posso Você também pode Você consegue Mas você tem que trabalhar Primeiro a sua mente Para conseguir fazer um jejum prolongado E eu quero abaixar, entendeu? Então eu não quero ficar nesse Sobe e desce Sobe e desce Eu quero descer logo de vez Para que eu venha descansar mais E comer saudável Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no meu canal E se eu for tomar alguma coisa mais Hoje à noite Eu vou postar no meu Instagram No meu Instagram Eu estou postando mais coisas Então Você vai ser o primeiro a ver os vídeos Se você olhar lá no meu Instagram Tá bom? Um beijo a todos Fiquem com Deus E tchau Só não esquecendo Vamos pedir a força A fé e a coragem Somente em Deus Porque é Ele que nos fortalece Se eu consigo Você consegue E só basta você crer Acreditar Buscar Que vai dar tudo certo Tá? Vai dar certo Vai dar certo Caiu Levanta E continua E o mais importante É que eu sempre levanto E continuo E continuo E continuo E continuo E continuo E continuo E continuo